O Pacífico é a faixa que dá nome ao disco. Ela é uma homenagem aos povos banhados pelo Oceano Pacífico, que tanto nos ensinam a não sermos pacíficos quando a gente não deve ser pacífico. O gênero musical dessa música é curulau. Curulau é um ritmo afro-colombiano da Costa Pacífica, justamente, que normalmente é tocado com marimba de tionta. Tionta é um tipo de madeira e tambores. E foi a partir da escuta desse gênero, do estudo desse gênero, que surgiu a vontade de fazer uma música nesse estilo e como uma espécie de homenagem a essas pessoas. No show, a gente contou com a participação do Luiz Barreto na bateria e o Diego Zangado na percussão. Foi muito legal acompanhar o processo de arranjo de percussão feito por ele e pelo Greco Acunha para a gravação dessa faixa no disco. Eles foram atrás da coisa tradicional, da percussão tradicional do curulau e fizeram uma transposição bem bacana para a bateria e percussão deles. Música 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 Toada para a Sujurnê é uma toada brasileira que foi feita sob encomenda do quarteto caix, um quarteto de cordas feminino. Música Elas me encontraram nesse pedido justamente quando eu estava começando a me apaixonar e conhecer essa figura que é a Sujurnê True, uma afro-americana nascida na virada do outro século. Ela apontou bases do feminismo negro antes mesmo desse movimento ser de fato forjado, de fato nascer, e ela fez um discurso que me marcou, acho que marcou muitas pessoas, é um discurso muito famoso, onde ela repete várias vezes, e acaso não sou uma mulher, e acaso não sou uma mulher, quando ela se depara num encontro de sufragistas brancas, mulheres que estavam lutando pelo direito de voto, e vê que as demandas delas eram completamente diferentes, então acaso ela não era uma mulher, porque o mundo está contemplado ali naquela história, e assim abrir o caminho para o que viria a ser o feminismo negro. E a partir desse encontro, com essa figura e com esse discurso, nasceu Toada Praça dos Unidos. Toada Praça dos Unidos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Choro lindeiro é um choro que às vezes parece choro, às vezes parece bolero e por conta dessa fluidez dos gêneros eu achei interessante chamar ele de lindeiro, de linde, de fronteira. E coincidiu que na época que eu compus essa música eu estava a ponto de me mudar para o Chile, onde eu morei três anos. E aí tive contato também mais forte com a música argentina, a música uruguaia, a música dos países vizinhos. Então acho que ele acabou sendo influenciado por esse momento e por essa vontade de não fronteiras. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Voltou-nos, luz austral Aurora, onde estás? Que não estás aqui Pra me amanhecer É, amém Música Breve é uma música que eu fiz muito rapidamente, eu tive a notícia de uma vida muito luminosa e muito breve que passou por aqui, por esse mundo, e fiz a música, logo mandei a música para o meu parceiro Pedro Carneiro, ou vovô bebê, ele no mesmo dia fez a letra e me mandou de volta, então eu achei bem bonito, assim, todo esse encontro de vida breve, música feita rapidamente e uma letra linda que ele fez falando sobre esse amor que está independente, está sempre. A CIDADE NO BRASIL 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 Perera é uma música, um jexá, feito no mesmo contexto que Lamar, nesse edital de composição que eu e a Suzane Pou participamos. Eu comecei a fazer esse jexá e não consegui achar um nome para ele, mas da mesma forma que o outono eu ouvia as palavras vindas dos sons da música, eu também ouvi Pereira várias vezes dentro desse jexá e ficou assim, Pereira. Música 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 Violeta Viola Violeta Viola foi uma música que eu fiz a pedido da Jade Prata, minha parceira. Ela foi assistir um show que eu fiz aqui no Rio em homenagem ao centenário da Violeta Parra. Na verdade, na verdade, é uma remontagem do projeto Verde Violeta, que é um projeto que eu fiz quando morava no Chile. E nesse centenário da Violeta a gente tocou aqui com músicos brasileiros esse repertório. A partir daí ela chegou em casa muito tocada, escreveu a poesia e me falou, toma, para você musicar. Eu demorei muito tempo para fazer a música e acabou acontecendo uma coisa super bonita, porque só em outubro de 2019, quando estavam estourando os movimentos lá no Chile, eu estando no Chile tocando, consegui terminar essa música na casa da Violeta, na casa da Titaparra, que me recebeu nesse momento. E achei bem bonito esse desfecho de como a Violeta me inspirou a fazer o Verde Violeta, que foi o projeto que a Jade viu e se inspirou para fazer a poesia, que voltou para mim e acabou nascendo uma nova composição. Então, acho muito bonita essa linhagem feminina toda gerada a partir da criação da Violeta Parra. É bem bacana que a Jade traz na poesia dela coisas muito caras, tanto para quem ouve a Violeta, vê a Violeta, quanto para a própria Violeta, pelo que a gente estuda sabe da história dela. Quando ela fala Borratti de Libertá, uma busca constante da Violeta. Ela estava sempre muito, muito ligada no que estava acontecendo politicamente no país, sempre muito atenta. Então, essa ânsia aí é só um detalhe da letra da Jade, mas que aponta um caminho que eu entendo que era um caminho muito importante para a Violeta e para a gente que admira tanto o trabalho dela. Violeta violeta violeta, não me deixe de alumbra, com deseo e maldiciones, como uma luna, não me deixe de olvidar. Violeta violeta, não me deixe de nochar. Meus perdidas e ambições em noites estreladas, e sua rabia, amor e canto se tornaram emιαuntos. Pregnada de poesia, borracha de libertad E agora se las comparto, em mil pedaços um nascimento De sonrisas e lamentos, como que hago mi quebranto Violeta, viola, já não deixa de sonar Escucha dentro de meu peito, este cajón a retumbar Tum pajarillos cantantes, me lembram os amantes Fueron dolor e pasiones que ainda não fazem cantar As canções de teu povo, sempre forte como o fogo Llenando-me de misterio, medo da vida e da morte Como lá sobre a larval, seguirontas a londar Violeta, viola, no norte, ele canta A larval, seguirontas a londar Violeta, viola, não deixa de cantar Mipaloma é um uainu, um ritmo andino A cordilheira dos Andes, que é essa coluna vertebral Que atravessa toda a América do Sul É responsável por muita coisa que forma a gente Que estrutura a gente E esse ritmo por estar em todos os países Por estar por toda a cordilheira Fala de coisas que também atravessam todas essas pessoas E eu reparei, escutando muito o repertório andino Que muitas vezes se usava o termo Mipaloma, Mipaloma Para dizer meu querido, meu amor É como se fosse meu pombinho, minha pombinha em português E quase sempre dentro de um contexto Um pouco de sofrência O cara abandonava e tinha um sofrimento Ali naquela história E eu achei interessante usar Esse termo tão estabelecido Que é Mipaloma, Mipaloma Para falar de um estar um pouco diferente De uma paloma que dizia Olha, se você fosse embora As coisas vão continuar iguais O tempo vai continuar apagando o tempo O vento levando as folhas E a vida vai seguir Para ver se a história mudava um pouquinho O vento levando as folhas O tempo colocará o tempo E o tempo Se vai, meu palomito, as lágrimas já secarão Travendo fresco a meu peito e ao alma entendimento Não te vayas, meu palomito, que o tempo não vai esperar Um amor sem primavera é só malha e rencão Não te vayas, meu palomito, que a meus amores perdidos Só me quede o olvido, nem lembrado nem dor Se vai, meu palomito, que o tempo não vai Minha alma seguirá volando por o mundo inteiro cantando As canções de amor novo Se vai, meu palomito, minha vida, meu amor não espera E aprenderá futuras velas pra iluminar o caminho Não te vayas, meu palomito, que o tempo não vai esperar Um amor sem primavera é só malha e rencão Não te vayas, meu palomito, que a meus amores perdidos Só me quede o olvido, nem lembrado nem dor Não te vayas, meu palomito, que a meus amores perdidos Não te vayas, meu palomito, que a meus amores perdidos Não te vayas, meu palomito, que a meus amores perdidos Não te vayas, meu palomito, que a minha amores perdidos Amém. 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 Ilesi. 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 Obrigada. Tentada é um baião meio estranho, um baião em sete. Ele foi feito a partir de provocações de estudo de música mesmo. E essa vontade, essa gana que dá de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, que move tanto a gente, eu coloquei na música Tentada. Foi feita no Chile, na época que eu morei lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Aplausos